Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrobox, para quem leva a qualidade a sério. O DBC agora. Povo de Três Lagoas, sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela sua TVC HD canal 13.1 e pelas queridíssimas apimentadas plataformas digitais. Mais uma semana e já iniciamos a segunda-feira. Dourado, é ouro para o Brasil. Que emoção. Bom dia, Mário Verdão. Muito bom dia para vocês, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência, para os nossos Três Lagoenses, para o nosso povo brasileiro. Porque olha, Israel, que segunda-feira que a Rebeca tornou aí para a gente, né? Com toda essa, na verdade, não sei nem dizer, essa plenitude, essa maravilhosa ginasta aqui do Brasil. Deu um ó, deu um nozinho aqui na garganta. Não, e a emoção. Ao ouvir o hino nacional brasileiro tocando e que imagem quando as duas ginastas norte-americanas reverenciaram a nossa atleta brasileira fazendo ó, rainha de todos os tempos. Parabéns, Rebeca. Que coisa mais linda. Vamos aos destaques? Pois é, vamos. Porque olha, hoje é segunda-feira, né? Semana inteira aí do mês de agosto. E o tempo, meu amigo, continua seco. Queimada urbana. Lembrando que é crime, tá? E a sujeira tá aí incomodando os moradores. Final de semana movimentado no setor policial. Muitas ocorrências no trânsito de Três Lagoas. Em uma delas, em uma dessas ocorrências, a polícia precisou até efetuar disparos de arma de fogo. Que coisa! Eita! E olha só, hoje tem TV sem emprego. Então, ó, já prepara seu telefone, já tira foto, já liga pra aquela pessoa que tá precisando, né? De uma oportunidade, porque daqui a pouquinho tem as ofertas desta segunda-feira. Vamos falar das convenções partidárias. São as eleições 2024, assim que parar as Olimpíadas. Ré, meu amigo, prepare-se, porque vai começar uma maratona dos candidatos pedindo seu voto. E agora nós vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC agora. Convenção do PSTU lança candidaturas de Vitor e Marcelo para prefeito e vice e mais outros cinco candidatos a vereador em Três Lagoas. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Olá pra você que acompanha o TVC agora. Vamos falar de um homem que foi preso em flagrante por furto de maquinários e fios. Além de acidentes que marcaram o final de semana em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Por lá, você que já nos acompanha toda semana já sabe. Curtir, comentar e compartilhar à vontade. E, ó, você já sabe, né, aquele recadinho, aquela interação com a gente nos comentários, pode mandar lá no nosso Facebook, na nossa live que está rolando. WhatsApp na tela, 67992344539. Esse WhatsApp você vai conversar conosco, comigo e com a Mari Verdam. Por lá, você fique à vontade para mandar a sua sugestão de pauta. Por lá, você fique à vontade para mandar a foto da família, das crianças que estão voltando às aulas. Pode mandar a foto do prato aí, do seu almoço ou da sua janta, se você está nos assistindo pela reprise, por que não? Tá bom? E fique à vontade para interagir conosco. 67992344539. Pois é, e se você quiser compartilhar também como que foi aí a espera desse ouro, né, da Rebeca, eu já estava aqui no grupo RCN, né, com toda a nossa equipe, já aguardando, esperando, torcendo, como que foi a chegada desse ouro da Rebeca, que foi esplêndida. Então, se você tem fotos desse momento também, pode compartilhar conosco. E, ó, promoção você já sabe, né, aqui no TVC Agora tem a Casa dos Sonhos e família é tudo. Até porque domingo que vem... É dia de quem? De quem? De quem que é dia de domingo? Não sei. Dia dos pais, dona Mari Gerdan! Com certeza, é verdade. E aí, você pode ganhar aí um presentão por coroa mais casca grossa da sua vida, é, o seu paizão. Ó, para participar, 3509-7500, pode comprar nas lojas participantes, pode participar pelas plataformas digitais do grupo, que você vai concorrer aí um prêmio fantástico. É um kit churrasco. Menino, ó, você estava falando domingo a dia de que deu até um pane aqui, porque essa segunda-feira está tão, está tão assim calorosa, porque deu um pane, mas... É que você saltou de big jumps. Ah, também, eu estou com adrenalina até agora no corpo. Eu, hein? Porém, eu estou mais com adrenalina aí da Rebeca Andaradi, que é trazido o ouro para a gente. Então, olha, domingão, dia dos pais, tem presente para você. Nossa promoção família é tudo. Você pode comprar nas empresas parceiras e, né, conquistar, pode concorrer, na verdade, um prêmio muito bom para o seu paizão ou para o seu maridão, que é pai também, né? Enfim, você, pai, pode participar, todo mundo pode participar. Menos eu. É. O que eu pergunto é para você. Exatamente. Bom, sendo assim, vamos, porque hoje o TVC Agora está repleto de informação, de dicas, de emoção e de medalha de ouro também. Ai, graças a Deus. Vem aí mais um Café com Negócios, o maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet, no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve e descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abucater sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentam. Promoção Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de postos, Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Dia dos Pais Lojas G. Aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços. Cortador de cabelo e aparador de barba Elgin. Só R$ 69,99. Parafusadeira e furadeira maleta. De R$ 269,99 por R$ 189,99. Caixa de som amplificada Bluetooth de R$ 299,99 por R$ 249,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Dia dos Pais é nas lojas de... Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dvc agora. Semana começando, agora sim, uma semana completa, né, do mês de agosto. E o tempo, gente? O tempo continua seco, né? A temperatura mínima registrada hoje foi 18 graus e a máxima prevista é de 33 graus. E o final de semana foi marcado por clima seco, calor e muitas queimadas, gente. É preocupante o número de queimadas que vem acontecendo, né, nas áreas rurais e até mesmo na cidade. Eu estava passando ali naquele trajeto, né, da BR-158, final ali com a Antônio Trajano e o bombeiro já estava lá apagando queimadas. O fogo que tá aqui, né, na nossa região, na nossa cidade, até mesmo no nosso estado do Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar pode chegar a 27% nesta segunda-feira. Então fica aqui o alerta, né, que é preocupante pra saúde, pra você se hidratar, tomar bastante água. E, gente, por favor, mais uma vez, evite queimadas, principalmente as urbanas, né, a cultura que as pessoas ainda têm de tacar fogo no lixo. Vamos aqui fora abrir a janela do TVC agora pra saber como que tá o tempo lá fora nesta segunda-feira. Essas imagens aqui, né, quando... Essas imagens são do Ricardo, né, mas quando nós estamos lá fora, a gente olha pro céu, a gente não sabe se é tempo seco, se é poeira, se tá nublado, porque o tempo tá feio aqui em Tras Lagoas. E é uma junção de tudo isso, menos de chuva, viu? É poeira, é tempo seco, fumaça das queimadas, né, mas chuva que é bom, não temos. Vamos aqui acompanhar, então, como que fica a temperatura para amanhã, terça-feira, aqui em Tras Lagoas e nas demais cidades. Olha só, Tras Lagoas, mínima de 18 graus e máxima de 33, Brasilândia, mínima de 17 e máxima de 34, em Água Clara, mínima por lá de 18 e a máxima de 33 graus, em Aparecida do Tabuado, vamos conferir, mínima de 19 e máxima de 33, Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 33 também, e Inocência, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Então, as temperaturas não mudam, né, o tempo continua seco aqui na nossa cidade e não temos previsão de chuva. Israel Espíndola. O que temos, dona Mari, são as queimadas. Essas queimadas, tá deixando todo mundo preocupado. Tem uma frente fria se aproximando aí, pode derrubar os termômetros para o final de semana, mas durante a semana a Mari fala. E esse tempo seco, gente, tem ajudado para aumentar o número de queimadas, tanto na área rural, quanto na região urbana, como a Mari mesmo disse. E vale lembrar que quem for pego, tacando fogo, vai responder criminalmente. Confira a reportagem. Agosto começou com um péssimo presságio para todo o Mato Grosso do Sul. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que no dia 1º de agosto foram registrados 301 focos de queimadas no estado, superando o total registrado no mês inteiro em 2023. Em Três Lagoas, é só olhar para o horizonte que se vê uma coloração cinza, de fumaça, de poeira. E para quem mora em ruas que não é pavimentada, sofre não só com a poeira, mas com a sujeira da foligem. Lohane, que é dona de casa, comenta que a casa não para limpa. Não para nada limpo. Para nada limpo. Nada, nada, nada. A gente lava, acabou de lavar já está sujo de novo. Infelizmente. Tem sido assim. Tem sido assim. Tem sido assim. Todos os dias. Agora tem que tomar cuidado para a conta de água não vir cara, né? É. Se não, se não, não vamos dar conta nem de pagar a conta de água. Todo dia tem que lavar. E mesmo com este clima seco, ruim para o sistema respiratório, ainda tem pessoas que insistem em tacar fogo em terrenos baldios. E este clima está sendo agravado por uma seca histórica, impactada pelas mudanças climáticas, que contribui para um cenário de estiagem. Com a umidade relativa do ar baixo, a pastagem e o mato seca rapidamente. E com isso, fica mais fácil de pegar fogo. O que causa problemas não só para o meio ambiente, mas como os problemas respiratórios. O Severino Batista de Lima está em tratamento e está sendo difícil para dormir com a poeira e o cheiro da fumaça. E a poeira me ataca aí, eu não posso, eu tenho, como é que fala, bronquite. E esse dia me deu pela mania. Aí agora que eu dei uma melhorada, atacou de novo. Então é assim, por causa dessa poeira que entra dentro de casa aí. Cheio de fumaça, né? Então, olha o lixo. O lixo vem da rua para as coisas de proposta, entra tudo lá para dentro. A previsão do tempo indica que entre os dias 1º e 7 de agosto, o tempo segue firme com sol e poucas nuvens e altas temperaturas. Inclusive, acima da média, podendo atingir 35 graus aqui em Três Lagoas. E a previsão não é nada animadora. Aqui em Três Lagoas, as chuvas para o mês de agosto ficarão irregulares e escassas. De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, é que deva chover de 10 a 18 milímetros, muito abaixo da média. O tenente Reinaldo Cândido, do Corpo de Bombeiros, explica os riscos deste mês para as queimadas. Agosto é o auge do período da estiagem, com a falta de chuva significativa há meses. E os ventos fortes intensificam os focos de incêndios, como explica o militar do Corpo de Bombeiros. Nós chegamos no mês que a gente considera que é o mês que é o ápice da temporada dos incêndios florestais. Nós estamos aí em um período grande já sem chuva. A gente olha aí até nos terrenos, nas margens da rodovia, a vegetação está toda amarela, toda sete. E tem diariamente uma média de 4, 5 incêndios urbanos. Esses incêndios aí são nos terrenos baldios, que as pessoas acham que tem que limpar o seu terreno tacando fogo. É uma... e não é cultural. Nosso comandante-geral, semana passada, fez um vídeo falando que é cultural. Não, não é cultural, é criminal. É crime. E por ser crime ambiental, que a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio, SEMEA, tem intensificado as fiscalizações. E ressalta que a população deve colaborar com o bem-estar de todos, não queimando folhas e outros materiais. Como explica Maísa Costa, diretora de Meio Ambiente. As queimadas em si é uma ação que tem que ser contínua, porque infelizmente não atinge só o período de estiagem. Ele piora no período de estiagem pela fácil propagação. Mas, assim, nós intensificamos as ações das queimadas nesse período, que é onde as pessoas têm aquela mania, aquela cultura, né? De varrer sua calçada, varrer o seu quintal. Ao invés de colocar em sacolas plásticas para a coleta pública, acaba colocando o fogo, né? Ateando. Assim como proprietários de terrenos baldios que não realizam a devida limpeza, né? Não zelam pelo seu imóvel, aonde qualquer munícipe ou pessoa que joga uma bituca de cigarro ou acaba realmente, propositalmente, colocando o fogo, atiando o fogo para fazer a devida limpeza. Então, nós, continuamente, sempre de rotina, através de palestras, através da rede de comunicação, as mídias sociais, auditores, nós fazemos essa colocação porque ela é passível de autuação. Nós realizamos uma educação ambiental, mas também é passível de autuação, nesses casos, sendo autuados os próprios proprietários. As pessoas devem fazer suas denúncias pelo telefone WhatsApp 6799-277-8539. Dois pontos que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro é essa questão de que achar que a limpeza deve ser feita tacando fogo. Para com isso. Para com isso. Limpeza se faz com inchada, vassoura, coloca no saco plástico e deixa para jogar fora nos lugares específicos. Se é uma galhada muito grande, tem o buracão do jupiá. Segundo ponto, é para as pessoas que fazem o uso do tabagismo. Principalmente como a Mari citou aqui na BR-158, na BR-262. Fumou ali dentro do carro, jogou, meu amigo. Francamente, né? Francamente. lembra do caso que nós comentamos na semana passada, de um incêndio de grande proporção próximo da Eldorado? Um caminhão carregado de eucalipto, só de passar perto, pulou uma fagulha e a carga se incendiou. Para você ver a dimensão de quanto está seco e perigoso. Cuidado, viu, gente? Quem for pego vai responder criminalmente e vai pagar multa. Então, para de querer esse negócio de tacar fogo em quintal, tacar fogo no lixo, que não dá bem para ninguém, não. Muito bem, a gente segue com o TVC agora, sempre, claro, dando boas dicas para você. Não é mesmo, Mari? Isso mesmo, Israel. E olha, assim como eu, acredito que a audiência já espera toda semana Marju vim aqui trazer as novidades da Rede Pós-Sete Mares e hoje não é diferente. Marju, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Mari. Bom dia a todos que assistem o TVC agora. Com certeza, eu não poderia vir hoje aqui e não contar alguma novidade para vocês e não trazer alguma promoção. Olha... Afinal de contas, é a semana que vai estar aí antecedendo o Dia dos Pais, esta data tão importante, para presentear aquele que é o seu super-herói, a sua inspiração, o seu braço direito. Os pais merecem, né, Mari? Com certeza. Pensando nisso, a Rede de Pós-Sete Mares preparou um sorteio que vai acontecer no posto Atlantique. Olha... Nós faremos o sorteio de uma cesta, mais um fone de ouvido sem fio, mais um boné, então um kit super-especial para você presentear o seu pai. E para participar, é muito simples. Basta estar indo até o posto Atlantique, realizando o seu abastecimento e você já pode preencher um cupom. Muito fácil, né, Mari? Muito fácil. Tem valor mínimo? Não tem valor mínimo de abastecimento. Você pode abastecer normalmente no seu dia a dia, sua moto, seu carro, e já poderá participar do sorteio. O sorteio vai acontecer no sábado, para você poder presentear o seu pai no domingo. Olha... Então, durante toda essa semana, você poderá participar. E é muito fácil participar, Mari, porque faz parte do nosso dia a dia. Passar ali pelo posto, fazer aquele abastecimento para começar a nossa semana. Então, a partir de hoje, você já sabe que essa semana toda, todo momento que você for ali no posto, você pode preencher um cupom. Então, vai até o Caixa, no momento de efetuar o seu pagamento, você já pode pedir um cuponzinho e você já estará concorrendo a estes preços. Esse é válido apenas para o posto Atlantique? Apenas para o posto Atlantique. Então, mesmo que já sejam clientes de outros postos, podem estar indo até o Atlantique e participar também, não tem problema. Mas este é para o posto Atlantique. Que presentão! Então, você sabe que o seu pai merece, né? Então, já passa, faz aquele abastecimento. A gente sempre traz aqui coisas que você vai gastar no dia a dia, né? Exatamente. Você precisa abastecer o seu veículo, o seu carro. Que tal escolher um posto de qualidade, com combustível de qualidade, preço justo e ainda ganha esse combo? É uma cesta de café da manhã? Uma cesta, um boné e um fone de ouvido sem fio para você presentear ao seu pai. E Mari, olha, eu vou falar para você uma coisa. Meu pai adoraria ganhar também um tanque cheio de presente, viu? Sim! É um baita presente para o seu pai, para ele aproveitar esse final de semana, que é todo deles. Então, nós estamos aqui. Já quero me antecipar, porque na sexta-feira nós não estaremos juntas, né Mari? Pois é! Porém, eu já quero parabenizar todos os pais, em nome de toda a rede de postos Sete Mares, a todos vocês que estão passando ali para deixar os filhos na escola, para buscá-los. Nós estamos sempre muito felizes em receber todos vocês. É um grande prazer receber todos vocês, suas famílias. Então, feliz Dia dos Pais para todos, que essa semana seja maravilhosa e que vocês possam aproveitar muito os pais e clientes da Rede Sete Mares. Será? Será incrível e será maravilhosa. Mas, Ju, muito obrigada. Muito obrigada, Mari. Por mais uma informação, por mais um presentão para a nossa audiência, para os nossos clientes, né? Para os clientes da rede de postos. Então, gente, fique à vontade. Essa semana inteira dá para vocês participarem. Boa sorte. Israel Espíndola. Muito bem. Então, está aí mais uma promoção que você pode participar lá do Posto Sete Mares, o Atlantique. Sexta-feira passada eu estava lá. Se eu soubesse, tinha esperado. Bacia hoje. Mas, enfim, tudo bem. Não tem para ver ou não. Boa sorte. Vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o nosso correspondente, Gerson Vassoff. Infelizmente, Gerson, vamos falar de violência doméstica. Agosto Lilás. Muito bom dia. Exatamente, Israel. Bom dia para você. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar desse assunto que também serve como um alerta, né? Para toda a população aqui de Mato Grosso do Sul neste mês. Como você disse, nós estamos no Agosto Lilás aí. Esse é o mês de combate à violência contra as mulheres aqui em Mato Grosso do Sul. E aí a gente traz alguns dados também para complementar esse mês de combate, para a gente ter uma noção de como é que está esse cenário aqui no nosso estado. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 apontam que o número de feminicídios diminuiu 31,8% aqui em Mato Grosso do Sul se comparado com o número de registros do ano anterior de 2022, tá? E a quantidade de medidas protetivas concedidas pela Justiça teve um aumento aí de 9,2%. Então foram 12.100 medidas protetivas em 2022 e isso aumentou para 13.300 medidas protetivas em 2023. A gente vê aí a relação desses números, né? Quanto mais medidas protetivas forem feitas aqui em Mato Grosso do Sul menor o número de feminicídios. A gente sabe da importância dessas medidas de segurança para as mulheres. Só no ano passado foram concedidos 8.000 medidas protetivas aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Para a delegada titular da Delegacia da Mulher aqui na capital a doutora Elaine Bericasa ela confirma isso, tá? O registro de agressão e o pedido de medida protetiva esses dois juntos são aí as principais formas de proteção à mulher e é importante que isso seja feito o quanto antes, tá? As mulheres precisam denunciar a gente sabe da dificuldade a gente sabe das dificuldades dentro de casa que essas mulheres passam muitas vezes é no ambiente familiar, né? É a violência doméstica então é ferita dentro de casa então as mulheres têm que fazer essa denúncia e têm também que fazer o pedido de medida protetiva para que não corram risco com as suas vidas. Infelizmente nós temos um caso aqui, Zé, que eu vou levar para vocês onde nem os 11 anos de convivência e dois filhos em comum foram suficientes para livrar uma mulher da violência do ex-companheiro. O nome dela é Pâmela esse caso foi em Rochedo no interior aqui do estado e mesmo após 11 anos de convivência então em dois filhos ela foi agredida pelo ex-marido. A mulher morreu cerca de dois meses depois desse ataque em decorrência dos ferimentos causados pelo ex-marido no corpo dela. Ele jogou gasolina e em seguida atiou fogo no corpo da ex-mulher dentro de casa na presença dos filhos, tá? Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital com queimaduras de segundo e terceiro grau e em 80% do corpo essas queimaduras além de ferimentos de quarto grau na mão esquerda, tá? Então ela infelizmente veio a óbito essa mulher a dar de acordo com informações do processo na justiça a convivência entre eles era uma convivência violenta o homem era agressivo com ela eles estavam se separando quando esse crime ocorreu então ela já estava tentando se separar do agressor já estava tentando se separar do ex-marido e no último dia 1º de agosto o autor do crime ele foi condenado a 30 anos de prisão aqui em Campo Grande esse caso lembrando aconteceu lá em Rochedo infelizmente um caso aí de violência contra a mulher que acabou com a morte da mulher esse é só um dos diversos casos que acontecem aqui no nosso estado e que acontecem no Brasil infelizmente mas a gente traz esses dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrando que os feminicídios diminuíram no ano passado por conta que mais medidas protetivas foram expedidas pela justiça essas medidas protetivas que são aí a principal forma de manter as mulheres em segurança contra os agressores e só também completando com a informação aqui o marco da proteção à mulher este ano a lei Maria da Penha completou 18 anos segundo a presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da OAB de Mato Grosso do Sul Luciana Zambuja ela que é então a presidente da sua comissão na OAB ela disse então que o principal desafio hoje no Brasil e aqui em Mato Grosso do Sul também é garantir a efetividade da lei Maria da Penha a gente sabe que as mulheres tem esse importante recurso à mão mas é difícil fazer com a efetividade seja muito grande dessa lei a gente sabe que o processo na justiça muitas vezes demora também até sair a medida protetiva demora após a acusação então a gente acompanha segue acompanhando tudo isso né Israel esses são os dados que eu quis trazer pra vocês e também o caso muito triste que aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul mas também pra servir tudo isso como um alerta pras mulheres aqui do nosso estado pra que a gente consiga aí cada vez mais aumentar a segurança das mulheres aqui no nosso estado sobretudo nesse mês que é o mês o agosto de Lás mês de combate à violência contra a mulher Israel Pois é Gerson pois é campanhas existem campanhas são divulgadas nós da imprensa fazemos o nosso papel alertamos noticiamos principalmente pra uns cabeça de bago que tem por aí meu amigo se não deu certo deixa a fila andar deixa a vida te levar meu amigo siga seu rumo vá pro sucuriú pescar vá pro campo de futebol jogar sua bola vá sofrer aí a sua como que chama quando você tá lá na deprê isso obrigado sozinho ali pega lá o seu guaranazinho ali fica ali curtindo aquela moda derramada demais mas fica ali só você tem uns caras que não sei quanto é que passa na cabeça parece que o cara acabou que é lá não vou dar uma de brabo vou dar uma de brabo ô Gerson final de semana aqui em Três Lagos um homem foi preso com uma arma de fogo artesanal depois que descobriu que a mulher dele tava tendo um outro caso há um mês já o que que adiantou? me fala o que que adiantou? o cara tá preso descobriu vai embora é normal você não é o único não meu jovem se você queria exclusividade calma você não é o único que levou o troféu vida que segue Gerson aproveitar a sua participação fala pra gente do tempo aí em Campo Grande meu amigo olha tempo aqui em Campo Grande e também boa parte de Mato Grosso do Sul segue quente e seco a gente tá aqui com temperaturas máximas esperadas pra hoje de 33 graus nesse momento faz 31 aqui na capital então já tá calor a mínima pra hoje foi de 21 graus a gente tem aí mais um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia sobre a baixa umidade do ar que vai variar entre 20 e 30% aqui na capital nesse momento 23% de umidade do ar então muito baixa realmente o tempo tá seco o tempo tá muito seco e também muito calor aqui na capital e 0% de chance de probabilidade de chuva e esse é o cenário também esperado aí pros próximos dias aqui no Campo Grande mas tem uma frente fria chegando por aí principalmente na região sul do estado lá por terça e quarta-feira não tem? tem a gente tem aí uma expectativa que chegue né vamos ver se ela vai chegar mesmo como vai ser o impacto dela aqui na capital e vamos ver se também melhora como é que tá essa essa temperatura aqui na capital e também essa essa climatização aqui na capital mas realmente por enquanto sempre muito calor por aqui olha se chegar na terça ou na quarta você já paga uma passagem de Uber de ônibus ó já vai pra Três Lagos o quanto antes porque pra nós essa frente fria a expectativa é de que ela chegue lá por sexta-feira e aí as temperaturas caem no sábado e no domingo como eu tô né eu já disse aqui no nosso telejornal e vou até pedir pra você a gente vai monitorar e durante a semana a gente fala aí dessa frente fria que vem avançando por todo o sul e promete derrubar os termômetros em todos os estados da região centro-sul do Brasil Gerson obrigado meu irmão boa semana pra você a gente se vê amanhã obrigado Zé bom trabalho pra vocês aí em Três Lagoas e até amanhã muito bem agora quem chega dando um ótimo recado é a dona Mari Verdade mora em um dos bairros com maior desenvolvimento em Três Lagoas garanta já o seu lote a partir de 360 metros quadrados prontos para construir lá no loteamento OT seja pra você morar ou investir aproveite as parcelas que estão a partir de 499 reais em um bairro localizado apenas 5 minutos do centro próximo de comércio serviços e de tudo que você e a sua família precisam o loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados prontos para construir com parcelas a partir de 499 reais visite o stand de vendas que está localizado lá no supermercado Tomé 2 ou chame a equipe pra você tirar suas dúvidas o WhatsApp é o 1733112901 1733112901 é o loteamento OT e a Viva Empreendimentos construindo histórias e transformando vidas Natanzinho vem comigo porque olha só Israel Espíndola eu pensei que você tinha que chamar ele de Natanzinho eu chamo ele de Natanzera eu chamo ele de Natanzinho de titanzeiro mas você sabe que eu falo pra ele que ele parece o Alok é o Alok ele é o nosso Alok ele é muito para Israel não fala assim dele gente ele é muito igual ao Alok é DJ também ah não é DJ não ele é como que é que você falou Beach Beachmaker Beachmaker vai fazer sucesso vai dia 12 de agosto agora tem lançamento deixa eu te contar uma coisa conte rapidinho hoje é uma segunda-feira muito atípica não porque olha 5 de agosto que delícia já começamos a semana com ouro ai que delícia e você me vem com essa notícia que teremos uma previsão de frio frio eu pensei que estava feliz porque ela chegou quem? ela ela quem? a Maria Júlia chegou e a Maria Júlia chega e outra coisa a gente está numa paz serena lá na redação a Isabelle Rancan está de férias não acredito eu também não sabia fui pego que surpresa Isabelle Rancan que está nos assistindo aproveite seus 15 dias eu não sabia que você estava de férias vamos lá frio não primeiro ouro ouro não é que eu vi o mapa meteorológico antes do ouro 6 horas da manhã então vai frio que pode chegar ouro da Rebeca sim a chegada da Maria Júlia que nasceu a filha do Alfredo repórter Alfredo Neto inclusive beijo para você e as férias da Isabelle Rancan é um combo um combo de felicidade que segunda-feira que delícia por mais segundas-feiras é assim muito bem vamos para o nosso primeiro intervalo vamos vamos tomar uma água vamos também porque no próximo blog tem o pulseira de prata eita e hoje com novidade nosso repórter do pulseira de prata aguarde que vocês vão ver ele e não vejo a hora para a gente colocar aqui a imagem da Maria da Maria Júlia daqui a pouquinho já pode chamar de Maju já? já, já pode chamar de Maju é porque não, daqui a pouco não saia daí vem aí o pulseira de prata TBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu não quero mais não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam como são casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo em C Juntos a gente faz a diferença Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 Oi pessoal sabe onde é que eu tô? aqui na minha casa alheia e eu tenho certeza certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência que a Leia pensou em um projeto com um banheiro adaptado sonhou aí? então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho atenção agosto é o mês dos pais seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária comprou ganhou isso mesmo comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações são mais de dois mil modelos de armação a preço único de 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica Dia dos Pais Loja G aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços cadeira de praia em alumínio de 89,99 por 69,99 caixa térmica Popstar 34 litros de 89,99 por 59,99 cortador de cabelo e aparador de barba Elgin só 69,99 parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Dia dos Pais é nas lojas de a gigante do celular anote aí o WhatsApp do grupo RCN pra pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro pra ficar bem informado para participar das nossas promoções pra concorrer pra concorrer a muitos prêmios 3-5-0-9-7-5-0-0 no RCN a gente faz a diferença Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de Economia e Qualidade Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede Band FM a sua rádio do seu jeito Band FM A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC somos 100% você 100% você Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias de segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na Cultura FM e TVC HD RCN Notícias Apoio Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias MSCAP Compre e ajude o Hospital de Amor Premiação só para a nossa região Quero agradecer você que compra o MSCAP aqui da nossa região Essa semana você concorre a um polo mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor Compre no ponto de venda do seu bairro ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro uma moto Honda CG E no quarto sorteio um polo track Isso mesmo Um polo zero quilômetro MSCAP Ajude e concorra O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao Doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor Executivo do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3-5-0-9-7-5-0-0 Para pedir a sua música Reclamar de um problema do seu bairro para ficar bem informado 3-5-0-9-7-5-0-0 Para participar das nossas promoções Para concorrer a muitos prêmios 3-5-0-9-7-5-0-0 No RCN Juntos A gente faz a diferença Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer Lindo perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade Este lugar existe Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos As margens do Rio Sucuriú Com praia proativa e arborizado Possui infraestrutura completa Para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico O Loteamento Dom Jaime Fica a 10 minutos Do Shopping Três Lagoas E 800 metros Do acesso ao BR-158 Pronto para construir Para quem deseja privacidade e ambiente familiar Um lugar pra você aproveitar Os bons momentos da vida Loteamento Dom Jaime Construa sua felicidade aqui Muito bem senhoras e senhores Agradecendo sempre a sua audiência Neste bloco Pulseira de Prata Que traz as notícias Do setor policial Um homem foi preso Em flagrante Por furtar vários objetos De um imóvel aqui em Três Lagoas Olha em plena luz do dia Vamos acionar aí o nosso repórter Sidney Cardoso Que está nas ruas de Três Lagoas E traz pra gente aí Detalhes desta ocorrência Sidney, bom dia Oi Jael, bom dia Bom dia pra todos Mari Isso mesmo O que chama atenção nesse caso Jael É justamente a ousadia Do homem Que realizou esse furto aí A luz do dia E durante uma operação A polícia militar O show Estava sendo realizado No momento ali Que ele estava Realizando esse furto Aí Atrás de uma lúdia A polícia foi acionada E foi até o local E Pegou o homem flagrante Realizando esse furto Numa residência Ali nas proximidades Da avenida Antônio Trajano Que é a área central De Três Lagoas Segundo informações Da polícia militar Ao abordar O suspeito Com ele Tinha Com ele tinha Uma baquita Uma lixadeira E 60 metros De fio Israel E aí A polícia Conseguiu Regressar esses equipamentos E prender o suspeito Sem fonte Sabe? É, nós estamos com um problema No sinal da internet Por essa questão Desse tempo seco E acaba interferindo também Até no sistema A internet em Três Lagoas Já não é das melhores Aí vem esse tempo seco Aí acaba complicando Ainda mais Eu vou pedir para o Sidney Se preparar novamente ali Daqui a pouco eu chamo ele Para falar das ocorrências Do trânsito Põe aí Põe a imagem aí na tela Do diretor, por favor Do produtos Dos objetos Que este cidadão Olha lá Fios De extensão De energia elétrica Mais de 60 metros Uma maquita Uma lixadeira Tudo isso Tudo isso foi Apreendido Com este cidadão Que foi pego Em flagrante Em um imóvel Lá na avenida Antônio Trajano Dos Santos Os moradores Notaram a movimentação Deste homem Né? Escalou o muro Pulou E já ligou rapidamente No 190 Ó Furto Agora Na avenida Antônio Trajano No meu Tarará 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 Pá Na hora A central Da PM Já acionou Essa equipe Que está De prontidão Correu Chegando lá Tá lá O bonito lá Com a cara lavada Pegando as coisas Tá preso Tá preso Foi encaminhado Para a delegacia De pronto atendimento Comunitário E os objetos Devolvidos Para o proprietário Que é de direito dele Parabéns A polícia militar Aqui de Três Lagos Segundo batalhão Que tem trabalhado Quando dá tempo Dá tempo A polícia militar Também não é Deus Para estar tudo Que é lugar A verdade Tem que ser dita Gostaria ou eu Que a polícia militar Estivesse em todos Os cantos aqui Mas infelizmente Não dá Mas quando dá A gente tem que Enaltecer E parabenizar O trabalho Mari Verdã Olha só Domingão está chegando Uma data muito especial Que é o dia dos pais E o local O local certo Para você comprar O presentão Do seu pai É aqui Na loja G A gigante Do seu lar Porque Por lá Tem presente Para todos os gostos Começando Pela parafusadeira E furadeira Maleta De R$ 269,99 Por apenas R$ 189,99 Olha só Que preço bacana Tem também Cortador de cabelo E aparador de barba De R$ 89,99 Por R$ 69,99 Caixa de som Caixa de som Amplificada Bluetooth De R$ 250,99 De R$ 299,99 Por R$ 249,99 Gente É um presentão Que eu tenho certeza Que o seu pai Vai adorar E não para por aí Porque cadeira De praia Pode comprar Mais de um presente Para o seu pai Pode comprar Para o seu pai Para o seu avô Enfim Parcelando Em até 12 vezes Sem juros Nos cartões Isso meus amigos É só aqui Loja G Israel Espíndola Muito bem Deixa eu acionar Novamente lá O Sidney Que já está Nas ruas Melhorou o sinal Diretor? Aí Parece que também Um pouco melhor Ô Sidney Há quanto tempo O senhor já está Aqui em Três Lagoas? É Bom Eu acho que Um ano e pouco já E Estou conhecendo A cidade aos poucos ainda Tenho muita coisa Para conhecer E A gente está aí Nesse desafio Porque eu te pergunto O que o senhor está achando Do trânsito Aqui em nossa cidade Meu amigo Eu tenho observado É É Qual é o Segundo Nós É Um movimento Grande Na cidade E É Infelizmente A gente não conseguiu Contato com o nosso amigo Sidney Cardoso Que está aí Fazendo A editoria de polícia Por conta do Alfredo Que está curtindo A paternidade A internet Não ajudou O sinal está Oscilando muito E a gente não entendeu Mas enfim Vamos lá Ó Deixa eu chamar o setor As ocorrências De trânsito Um homem foi preso Em flagrante Bom Agora é do trânsito Tem as imagens Dos acidentes Gente Esse final de semana Foi Olha Foi conturbado E movimentado Isso aí foi um acidente Lá na Vila Aro Tá Rapaz Acabou ficando acidentado Olha gente Que imagem forte Pelo amor de Deus Que coisa Esse foi na Vila Aro Motociclista Acabou tendo aí A perna Nossa Por pouco Que não foi decepado Foi encaminhado Para o hospital Auxiliador Tem outras imagens Também Diretor De outros acidentes Ou são só as duas Teve na Eloy Chaves Também na noite Do sábado Onde um carro Acabou colidindo Com uma mulher Que estava Em uma bicicleta elétrica Junto com uma criança Na noite de sábado Também chamou Muita atenção Movimentou Ah e essas imagens aí Foi aqui próximo Da TV No cruzamento Da Egídio Com a Eloy Chaves Teve que se chamar Aí duas unidades Do SAMU A polícia militar Teve lá Justamente Por falta De atenção As informações Preliminares Dão conta De que Esta mulher Não respeitou O sinal vermelho E atravessou a Eloy Chaves Assim ó Como se nada Tivesse acontecendo Resultado É claro Veio um veículo E acabou Colidindo Contra esta mulher Lamentável né gente O trânsito De Três Lagoas Lamentavelmente Tenso E Muito perigoso Muito bem Infelizmente O pulseiro de pato Ficou comprometido Por conta do sinal Da internet Mas a gente Levou a informação Você quer saber mais Acesse o nosso portal RCN67 Está tudo detalhado Por lá Mari Verdano Vamos de Facebook 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 Facebook.com Barra Cultura TVC E Facebook.com Barra JP News MS Vamos lá Quem será Que está conosco Nesta manhã Já é tarde Já é tarde né Meio dia Agora Quem já almoçou Quem já almoçou Já almoçou Já é tarde Para quem já almoçou É tarde Vamos conferir Quem está conosco No nosso Facebook.com Barra Cultura TVC E se for 18 horas Já é noite né Já é noite Quem jantou Jantou Vamos lá Coloca o Facebook Olha só No Cultura Cultura FM TVCHD Riba Mar Já aqui conosco Boa Riba Mandando mensagem Para nós De bom dia A Sueli Fernandes Também mandando Bom dia Marilói Ferreira Mandando aqui Boa tarde Levantou o botão Diretor Que não dá para ver O comentário dela Completo Aqui na nossa No nosso painel Oi Tem como levantar Um pouquinho Tá aí Obrigado Vamos lá Muito obrigada Olha só Marilói Boa tarde Mari Israel Aqui do Jardim Dourado Oba Um abraço Um abraço Para você Mari E para todos Moradores Do Jardim Dourado E também O Alexandre Garcia Diretamente do Paranapungá Muito Subir Acho que tem mais Tem mais Tem mais A Josiane Lopes A Selma Inácio Oiê Boa tarde Mari Israel Tudo bem Estou no trabalho Ouvindo e assistindo Vocês pelo celular Passando roupa No alto da Boa Vista Tamo junto Uma ótima semana Para todos nós Selma Meu amor Beijo para você Uma ótima semana Obrigada pelo carinho Mesmo aí Trabalhando aqui Ligadinha com a gente Muito obrigada Tá bom Beijo grande Para você Aqui também A pastora Rosa Diogo Bom dia Israel E Mari Tudo bem Beijo A Roseli Bernardes Bom dia Israel e Mari Hoje eu quero parabenizar Uma pessoa muito linda Pense em uma pessoa Gente boa Carismática E alegre com a vida Euzinha Parabéns para mim Estou completando 5.6 Olha aí Roseli Jamara Parabéns Roseli Já manda aqui a localização Para a gente dar um abraço E curtir esse aniversário Junto com você Um beijo Grande A gente só vai passar Para te dar um abraço Mas se tiver um salgadinho Já um refrigerante A gente já aproveita Né Israel Um beijo Um beijo Feliz aniversário Parabéns Saúde Prosperidade Para você A Marlene A Marlene Vasconcelos Bom dia A pastora também mandou aqui Manda um abraço Para o meu esposo Pastor Expedito Santana Está viajando para Aracatuba Foi fazer reciclagem Do curso de vigilante Um abraço Para todos vocês Todos os dias Estou aqui E hoje no trabalho Beijo 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 para você Para o seu esposo também Uma ótima viagem Para ele A Jaqueline Pereira Macedo Boa tarde De férias De férias curtindo TVC Que coisa boa Hashtag inveja Que delícia De férias curtindo A gente Um beijo Para você Aproveita bastante Levanta cedo Vai fazer uma caminhada Vai tomar uma cervejinha Com as amigas Faz tudo que você puder Aí desse diazão Oi Oi É Tem que aproveitar Já destampar A gente fica pensando Quem trabalha Levanta cedo para trabalhar Por que a gente não pode Levantar cedo para curtir As férias também Não é mesmo? Nossa, igual a dona Isabela Acordou cedo Exatamente Porque sabendo que é a Isa Muito antes do horário de trabalho Está vendo? O trabalho Ela chega atrasada Mas hoje de férias Acordou cedo Para de ficar contando Oi Isa Estou tentando te ajudar É mentira Estou tentando É mentira É o Natan Muito bem No JPNs vamos lá A Angélica Maria Ribeiro Bom dia O Odilon Bernardo Bom dia Estamos ligados no TVC agora Obrigado Odilon O Derivaldo Lobo Boa tarde Estou assistindo Uma boa semana para nós Uma boa semana Ótima semana A Jupira Cândida Bom dia Israel Bom dia Mari Bom dia para você Jupira Beijo A Cleide Bom dia Mari Israel Uma ótima Um ótimo começo de semana Um ótimo começo de semana Para você abençoada Para você também Oi Mari Israel Estou muito feliz Porque a Maju nasceu Mandei uma foto Do almoço de domingo Olha que delícia Lá vem usando o face Da mamãe Simone Um beijo O Silveiro Ferreira Batendo o cartão aqui Bom dia E uma ótima semana a todos Obrigado Silveiro A Roseli Bernardes Oi Bom dia Ótimo dia Roseli Para você E a Janaína Santos Que também está por aqui Manda um alô Para a Cláudia E o Antônio Do Souza Ai o Merchan Já querendo colocar Em risco Todos os dias estão ligados No TVC agora Cláudia e Antônio Obrigado Beijo para vocês O Silvio Gobete Bom dia Que Deus nos abençoe Sempre Sou o Silvio Gobete Do Rio Sucuriu Valeu Silvio Saudades de nadar No Rio Sucuriu Um abraço para você Vicente Ajussar Opa Sou eu que lhe cumprimento No Bombeiro Na sexta-feira Sexta-feira Ah tá Eu estava lá Fazendo entrar ao vivo No RCM Passou um caminhão Buzinando Opa Eu sou o homem Obrigado Vicente Um abraço para você E a Dani Fernandes Bom dia Adoro assistir vocês Obrigado Beijo para todo mundo Muito obrigada Pelo carinho de vocês Movimentadíssima Essa rede social Tem um whatsapp nosso ainda Exatamente 992-34-4539 É o nosso whatsapp Manda fotinhas lá para a gente Estou louco para ver a Maju Maju é linda demais Coisa mais fofa Vamos para o intervalo E a gente volta já Não saia daí BBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Casa das participantes Rede de postos Sete mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo em 100 Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Aleia E eu tenho certeza que o sonho Da casa própria também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Sala de estar e jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência A Aleia pensou em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Aleia Na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Dia dos Pais Lojas G Aqui você encontra presentes Perfeitos Com os melhores preços Cortador de cabelo E aparador de barba Eugin Só R$ 69,99 Parafusadeira e furadeira Maleta De R$ 269,99 Por R$ 189,99 Caixa de som amplificada Bluetooth De R$ 299,99 Por R$ 249,99 Parcele suas compras Em 12 vezes sem juros Nos cartões Dia dos Pais É nas lojas G Atenção Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo No Instituto Visão Solidária Comprou Ganhou Isso mesmo Comprando seu óculos de grau Você pode escolher um óculos solar Ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação A preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas Troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade Há mais de 20 anos Rede de Pós-Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisam Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos E Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos Mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC Agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora tá na hora TVC Agora Tá na hora do TVC Emprego TVC Agora Muito bem, estou aqui atualizando o WhatsApp E aí, rapaz Por que chegou agora o TVC Emprego? Não pegou caneta, né? Nem papel também Ah, eu imaginava Já sabia Então vai lá Pega o seu celularzinho Coloca lá no modo câmera A gente vai começar a divulgar as oportunidades Dessa segunda-feira Abrindo o nosso TVC Emprego Motorista Home Off Ó Você curtiu aí, né? Tá no meu inglês Rollo-off Tá aí, ó Se você não sabe o que é isso São caminhões Que tem aquela parte basculante Para coleta de resíduos Salário R$ 2.544 Telefone para contato 43-3374-4400 Para esta vaga Ensino médio completo CNH categoria E Ter o curso MOP Os benefícios, além do salário São as horas extras Motorista Rollo-off R$ 2.544 é o salário Quando você ligar lá Você fala, é claro Que é para uma vaga Aqui de Três Lagoas Tá bom? Segunda oportunidade de emprego É auxiliar de movimentações De materiais Salário R$ 1.478,48 O telefone que você vai entrar em contato É o 2104-4225-67-ADDD Tá bom? Lá você vai enviar o seu currículo Lá você vai agendar uma entrevista Para esta vaga É pedido da empresa Ensino fundamental completo O homem, exclusivo para homens Tem que ter início imediato Tá bom? Auxiliar de movimentações de materiais R$ 1.478,48 Vaga exclusiva para os homens Ensino fundamental completo E a pessoa que for entrar em contato Para mandar o currículo Ou para já agendar a entrevista Tem que ter disponibilidade Para começar amanhã Quem sabe? Início imediato E fechando o nosso TVC Emprego Auxiliar de estoque Salário R$ 1.700,00 O valor do salário O valor do salário é R$ 1.700,00 Além disso, tem benefícios de R$ 200,00 de bonificação Vale transporte, convênio médico e odontológico O WhatsApp para você mandar o seu currículo E agendar uma entrevista 679-9621-5520 679-9621-5520 Gente, em nosso portal RCN67 Tem outras vagas Além dessas Que eu acabei de divulgar Acesse lá Boa sorte E não esquece de mandar um WhatsApp para mim Dizendo Israel Aquela vaga que você anunciou Eu me candidatei E ó Consegui Estou trabalhando Tá bom? Mari Verdana Vamos falar de Vidrobox Porque há mais de 25 anos No mercado de Três Lagoas A Vidrobox é referência Em vidros e esquadrias de alumínio Com um foco inabalável Em produtos de qualidade E tecnologia de ponta A Vidrobox mantém um padrão de excelência Que supera suas expectativas Cada projeto É tratado de forma personalizada Garantindo que as suas necessidades Sejam atendidas com perfeição Confie na Vidrobox Para transformar os seus ambientes Com elegância e sofisticação Passa lá na Vidrobox Fala com os vendedores Eles irão te auxiliar na escolha certa A Vidrobox fica na rua João Carrato Número 1040 Passa lá Toma um cafezinho Visita a Vidrobox Leve o seu projeto E descubra Por que a Vidrobox é escolha Número 1 Em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox Qualidade e inovação Em cada detalhe Saiu Espíndola Muito bem A quarta candidatura Prefeito de Três Lagoas Foi oficializada No último sábado Através da convenção Do PSTU O partido lançou O professor Vitor Ferreira Para prefeito E o professor Marcelo Mendonça Para vice A reportagem é de Emerson William O Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificado PSTU Oficializou a chapa Composta pelos professores Vitor Ferreira E Marcelo Mendonça Na disputa Pela Prefeitura De Três Lagoas Vitor é professor Do curso de História Da UFMS E afirma Que colocou o nome À disposição Do partido Para se contrapor Ao sistema político atual Há muito tempo O PSTU Está nas lutas Aqui em Três Lagoas Ao menos desde 98 Nós estamos aqui Construindo partido Nas lutas Dos sindicatos Nas lutas Populares Nos bairros Nas ocupações E mostrando Os problemas De Três Lagoas Algo que parece Que não existe Para as candidaturas Majoritárias Hoje Para as candidaturas Que estão à frente Ao menos Nas pesquisas Que apareceram já Então Parece que Três Lagoas É um paraíso Mas nós temos problemas Nos transportes Públicos Que não existem Nós temos problemas Na falta de habitação Problemas nas periferias Nos assentamentos rurais Problemas no cinturão verde O professor destaca Quais são as principais Bandeiras Defendidas pela chapa Habitação popular Com investimento Do próprio município O município tem condições De fazer isso Rever essa farra De doação de terras Para grandes empresas Aqui em Três Lagoas Porque semanalmente A gente vem aqui na Câmara E tem doações de terras Para empresários Mas não tem terras Para trabalhador Construir casa Então nós queremos Inverter essa lógica E ter como prioridade Os trabalhadores O candidato também avalia Que deve enfrentar desafios Nas eleições municipais Deste ano Nós não pegamos E nem queremos Financiamento de empresários Então o poder econômico Pesa muito nas eleições E nós sabemos disso O candidato a vice Marcelo Mendonça É professor de geografia E atua na rede estadual De ensino Ao lado de Vitor Ele afirma que pretende Atuar na busca De soluções para a cidade É a primeira eleição Do partido aqui em Três Lagoas Então como eu já venho Nesses seis anos Já participando Dos movimentos sociais Junto dos movimentos sociais Nas manifestações Já tem uma história Dentro do partido Então o partido decidiu Que a minha candidatura Como pré-candidatura Como vice-prefeito Fosse a ideal Mas também é uma cidade Cheia de contradições É só ir buscar os dados As estatísticas Para ver o nível de pobreza E de miséria Na cidade muito grande Falta de moradia Falta de transporte Saúde, educação Que deixa muito a desejar Principalmente nesses segmentos Mais empobrecidos Da sociedade Então caso a gente Seja eleito A nossa luta Será junto com esse Setor da sociedade Que são os mais necessitados O partido aposta Em uma chapa Puro sangue E não fará coligações Com outras siglas Aqui em Três Lagoas Além de oficializar Os nomes de Vitor e Marcelo Para prefeito E vice O PSTU Também lança Cinco candidatos À Câmara dos Vereadores O presidente Do diretório municipal Antônio Belon Afirma que A oficialização Das candidaturas É a concretização De um trabalho Que vem sido Construído Em Três Lagoas A gente tinha uma atividade Política Militante Participativa Em todos os movimentos De rua Que aconteciam na cidade Em todas as lutas diretas Da classe trabalhadora Até que chegamos Nesse momento Que legalizamos O diretório Desde o ano passado Para cá E qual é a função Dessa legalização É o que nós estamos Cumprindo agora Eu acredito Que a gente esteja Atingindo esse objetivo Que é tornar O PSTU Por isso A deliberação Que é nacional Mas aqui também A gente confirma De disputar A dita Entre aspas Chapa pura Como se fala Porque nós queremos Colocar o PSTU Como um dos interlocutores Do processo político Da cidade E eu creio Que nesse momento Nós já somos Esse interlocutor No sentido de incomodar alguns De ter adesão de outros E acho que nós temos Uma palavra a dizer E nós temos Uma palavra Que ela é Só pode ser dita Por nós Que é a palavra Da perspectiva revolucionária Socialista Que nenhum outro partido Que nós temos na cidade Diria essa palavra Que nós temos a dizer Essa atitude Essa inserção Esse tipo de entrada Na política de Três da Coas Para a presidente estadual Do partido Em Mato Grosso do Sul Cleia Montesano Colocar candidaturas Nas eleições Em Três Lagoas É reafirmar A presença Do partido Na região O fato de participar Das eleições É importante Para que a classe Trabalhadora E o povo pobre Do Estado E aqui no caso De Três Lagoas Tenha conhecimento Que há uma organização Voltada Essencialmente Para esses interesses Independentemente Das outras organizações Que se alinham Às elites Do Estado Para lançar Suas candidaturas É um desafio Muito grande Também Porque a gente Sai sozinho Aqui no Estado Em alguns locais A gente vai chamar O voto nulo Porque a gente Não está lançando Candidaturas Em outros locais Mas é também Uma importância Sobremaneira Para que deixe claro Que Mato Grosso do Sul Tem uma organização Socialista Que tem uma organização Revolucionária De fato Aqui o Estado É muito difícil Porque é característico E é sabido É sabido A caracterização Do Estado Em ser um Estado Do agronegócio Onde há Além da exploração Muita opressão Principalmente Aos ataques Aos povos indígenas E o agronegócio Que faz com o meio ambiente A convenção Que foi realizada No último sábado Oficializa A quarta chapa Que deve disputar As eleições municipais De Três Lagoas Em 2024 Os candidatos Agora deverão Entrar em campanha Que se inicia Nas próximas duas semanas E devem disputar Os votos De 88 mil eleitores A votação Para eleger Um prefeito E 15 vereadores Está marcada Para 6 de outubro E daqui a pouco Nós vamos falar De outras convenções Que aconteceram No final de semana Ainda vamos falar Também de mesários É meu amigo Começou as eleições Em 2024 Começou muito tempo Mas agora A gente vai falar Bastante sobre isso Ó Tô sabendo Dica Que o seu pai É tudo pra você Um paizão Então Na promoção Família é tudo A gente vai dar Um kit churrasco Aí sim De presente Para o seu pai Aí sim Tem kit churrasco Pra você Que participa Enviando a palavra Pai Para o nosso WhatsApp De promoção A nossa central De prêmios Que é o 3509-7500 Pra você Que interage Nas nossas redes sociais Tem kit Pra você Também Certo? E pra você Que compra Nas empresas Parceiras Olha Esse presente Também é um kit Mas é Especial E exclusivo Pra vocês Que compram Nas empresas Parceiras Promoção Família é tudo É mais uma Grande promoção Do grupo RCN Domingão Agora É Dia dos Pais E essa promoção É claro Tem o patrocínio Da Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Botique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Yes Cosmetics Então já sabe Foi em uma dessas lojas Pode falar Ouvi Mari E Israel Spindola Contando Falando De uma promoção Que o pai pode ganhar Um kit churrasco Quero participar Eu me digo mais Comprando nas empresas Parceiras Israel Dica Mil reais em carne Opa E uma churrasqueira Abafo Aí sim Então ó Você faltou Esqueceu de um prêmio É? Qual? A presença De Israel e Mari No seu churrasco Ah é verdade É mais um prêmio Assim exclusivo Solzinho Como que corta Primeiro e depois? Só a carinha Da picanha Ó Gente eu adoro É o sonoplasta melhor Exatamente Então no domingão Eu Mari Verdana Você com seus mil reais E mais a churrasqueira Abafo Mil reais em carne Em carne É em carne A gente vai estar lá ó Degustando Aquela mandioquinha Hum Vinagrete Uma farofinha Arroz branquinho Para 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 A gente vai para um rápido intervalo E volta com mais TVC agora Não sai daí É já já Tô sabendo que os seus avós São tudo pra você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar uma pantufa Mais uma cesta de café Da manhã De presente Para os seus avós Tem kit e pantufa Mais cesta Para você Que participa Enviando a palavra-chave E a voz para o nosso WhatsApp Para você que interage Nas nossas redes sociais E tem kit pra você Que compra Nas empresas parceiras Da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Yes Cosmetics Família é tudo Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia E eu tenho certeza Que o sonho da casa própria Também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Sala de estar e jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial Muito especial Pessoas com deficiência Aléia pensou Em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Aléia Na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe De profissionais especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 MSCAP Compre e ajude Hospital de Amor Premiação só para a nossa região Quero agradecer você Que compra o MSCAP Aqui da nossa região Essa semana você concorre A um polo Mais 10 mil E ajuda o Hospital de Amor Compre no ponto de venda Do seu bairro Ajude o comércio local E faça parte Dessa corrente do bem No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro Uma moto Honda CG E no quarto sorteio Um polo track Isso mesmo Um polo zero quilômetro MSCAP ajude e concorra Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verticlora Onde você encontra Vágenos Fudos de chifras Activas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Tente antes Sítios Fazendas Serviços com caminhão Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo A Verticlora A Verticlora A gente vai ter Braços abertos A gente vai receber você O endereço certo É aqui Na Verticlora A mais de 20 anos Nossa missão tem sido Ir além de apenas Abastecer veículos É abastecer vidas Sonhos E histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem A cada parada A sua confiança É o combustível diário Da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança E qualidade Há mais de 20 anos Rede de Pós-Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisam Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se Pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC Agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Muito bem, de volta com o TVC Agora Desta segunda-feira 5 de agosto de 2024 E a gente segue falando de eleições Exatamente, no outubro está aí E a Justiça Eleitoral segue convocando mesários Para trabalhar nas eleições deste ano Ana Cristina Santos tem as informações Pois é, para a gente falar sobre a convocação de mesários Eu converso agora com a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas Juliane Guimarães Juliane, como que está o processo de convocação dos mesários em Três Lagoas? Nós já estamos em contato com todos os mesários Pelo WhatsApp Já tem algum tempo E agora eles estão recebendo a convocação formal da Justiça Eleitoral Todos foram contactados anteriormente Para saber se eles realmente tinham interesse Em trabalhar nessa eleição E aqueles que manifestaram o seu interesse Agora começaram a receber as notificações As convocações formais Para trabalharem no dia da eleição Eles têm um prazo para apresentar a justificativa de não comparecimento Ou não? A partir de agora foi convocado, tem que comparecer? Isso, a partir de agora convocado, tem que comparecer Salvo algumas exceções previstas na legislação Então, se esse mesário adoecer Ou acontecer algo ali que justifique o pedido de dispensa Ele pode requerer ao juiz eleitoral Que ele seja substituído E apresentar a documentação ali que comprove a sua alegação A convocação vai até quando? A convocação, ela já terminou A gente pode convocar de acordo com a necessidade Havendo, por exemplo, a necessidade de substituir um mesário já convocado Então, o processo de convocação acontece até o dia da eleição Onde nós podemos convocar novos mesários Para suprir ali a omissão de algum que faltou no dia Ou pediu dispensa em um período anterior Ou seja, todos que vão trabalhar já receberam o comunicado? Estão recebendo Então, assim, pode ser que você foi convocado e ainda não recebeu Mas nós estamos encaminhando Até porque aqui em Três Lagoas são duas zonas eleitorais Então, eu não sei como está esse trâmite da outra zona eleitoral Na 51ª zona, nós já começamos a encaminhar as intimações Juliane, quantos mesários serão convocados aqui em Três Lagoas? Olha, pela 51ª zona eleitoral São convocados 700 e poucos mesários Num total, a gente movimenta ali em torno de mil pessoas Incluindo ali os auxiliares, a junta eleitoral, os membros da junta, policiais Somando-se a isso os mesários da outra zona eleitoral Que aí tem um outro número E teve mesários voluntários que se prontificaram? Vieram aqui e falaram, eu quero trabalhar nas eleições? Sim, muitos inclusive Por conta de todas as vantagens Então, atualmente, nós trabalhamos somente com os mesários voluntários Então, aqueles que realmente falaram, eu quero trabalhar na eleição Aqueles que nós entramos em contato e eles falaram assim Não, eu não quero Nós substituímos Então, hoje a gente consegue trabalhar somente com aqueles que realmente querem participar da eleição Porque anos atrás tinha esse estigma, né? De que, nossa, uma vez que eu trabalhar como mesário, sempre vou ser convocado Nunca mais vão tirar meu nome da lista E atualmente não é bem assim Então, o mesário trabalhou uma vez Ele falou, não, realmente não faz sentido para mim Eu não quero mais ser convocado Ele pode ser substituído Obrigada, Juliane Está aí, nós conversamos com a Juliane Guimarães Que é a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagos Falando, então, sobre esse processo de convocação dos mesários As pessoas que vão trabalhar aí no dia das eleições Lembrando que quem trabalha como mesário tem uma série de benefícios Eu volto aos estúdios E após o almoço, dá aquela vontade de comer um docinho, né, gente? Na Camila Congro Confeitaria Você vai saborear incomparáveis doces, bolos e tortas Que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293 E atende também pelo WhatsApp 999-3257-80 Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos e tortas Para aniversários ou ocasiões especiais Celebre com sabor a sua reunião em família E também com seus amigos com Camila Congro A Confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa Israel Espíndola Muito bem, a gente volta a falar das convenções Porque nesse final de semana, diretórios municipais do DC e PDT E também lançaram mais um nome para a disputa à Prefeitura de Três Lagoas Rui Costa Neto e a vícia parecida Pesucci Irão concorrer na chapa majoritária Emerson Willian, conta pra gente O médico ginecologista e obstetra Rui Costa Neto Do Partido da Democracia Cristã, o DC Oficializou a candidatura na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas O lançamento ocorreu durante a convenção bipartidária Realizada na última sexta-feira Rui pretende se lançar como candidato da oposição ao grupo político do PSDB Que atualmente tem maioria na Câmara e tem um mandatário na administração municipal Vocês viram que recentemente foi puxado o tapete praticamente o doutor Paulo Verão Então sumiu a oposição em Três Lagoas Fabício Venturoli saiu, Sayuri, Davis Então todos os que teoricamente seriam em oposição desapareceram Por que será? Então eu me lancei como uma voz, como uma oposição forte ao doutor Cassiano Maia Porque eu vejo que Três Lagoas precisa de mudança Como médico, Rui prioriza a saúde como um dos destaques no plano de governo E eu já trabalho há 15 anos, 16 anos em Três Lagoas Na unidade do São Carlos E eu vim, acompanhei e acompanho reclamações diariamente Por falta de medicação, medicação de alto custo Sabemos que é uma situação crônica no Brasil todo Mas existem formas de ser resolvida Como resolvendo com uma licitação mais moderna Não deixando faltar o remédio para você pedir novamente esse remédio Para a segurança pública, o candidato afirma que será responsável Pela criação da guarda municipal caso seja eleito A gente vê praças abandonadas Foram criadas várias praças E hoje em dia você vê praças abandonadas com pontos de droga Então isso é muito ruim para nossas crianças A chapa de Rui Costa Neto é composta pelo DC E pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT Que indicou a vice oficializada aqui na convenção Ambos os partidos vão lançar nomes para disputar a Câmara dos Vereadores O DC tem 16 candidatos e o PDT, 9 Aparecida Pessuti vai compor a chapa para a prefeitura ao lado de Rui Ela é empresária, formada em direito e já atuou como auxiliar de enfermagem Caso eleitos, ela afirma que será uma vice atuante Está sendo o maior prazer e a maior honra para mim que eu jamais esperaria É esse convite Eu pretendo estar atuando com ele o tempo todo Ser o braço direito dele Da melhor forma possível Tanto na parte que eu sou formada Melhorar muito a parte Que os adolescentes estão precisando Nas drogas Na recuperação contra o alcoolismo Que eu vejo que está precisando muito E eu vejo que foi feito muita coisa Mas precisa ser mais Muito mais Pela nossa cidade A presidente municipal do PDT, Daniela Costa Afirma que a coligação tem se preparado Para transformar o cenário político de Três Lagoas E enaltece os nomes colocados à disposição pelos partidos Aqui em Três Lagoas E não tínhamos no DC Em primeiro lugar a gente construiu o DC aqui Trouxemos, conseguimos apoio do presidente estadual E formamos o DC Quando formamos o DC O PDT, que também não tinha mais em Três Lagoas Resolveu tentar uma coligação Para a gente apoiar o doutor Rui A candidato a pré-prefeito de Três Lagoas E aí a gente construiu o PDT também Então assim, são partidos novos aqui na cidade A gente tem pouco recurso Mas eu acho que vai ser muito importante A gente, essa visibilidade, sabe Para a gente mudar alguma coisa dessa política atual Porque desse jeito não dá para ficar Não vai ser uma guerra fácil Vai ser difícil O outro partido tem uma coligação muito grande Nós somos o DC e o PDT Mas a gente está apoiando o doutor Rui Que vai ser um nome muito importante para Três Lagoas Tenho certeza Eu queria também agora convidar todo mundo Para vir conhecer mais a fundo As propostas são muitas, são muito grandes Mas a gente já tem um plano de governo todo estruturado Do PDT, do DC O presidente estadual do DC, Edilson Jara Esteve presente na cerimônia da convenção O partido conta com candidaturas majoritárias Nas principais cidades do estado Campo Grande, Dourados e Três Lagoas Mas ele afirma que aqui será o foco da sigla E onde deve enfrentar o maior desafio Que é eleger Rui Costa Democracia cristã Desde que eu assumi há um ano Um ano atrás A gente conseguiu organizar Principalmente as três maiores cidades do Mato Grosso do Sul Campo Grande, Dourados, Três Lagoas E mais sete municípios Nós temos candidatura própria Mas estamos com 17 candidaturas na proporcional E 10 na majoritária E Três Lagoas é o nosso foco principal Porque aqui está acirrado Praticamente ficando só dois candidatos na disputa E a gente vai focar mais Três Lagoas A partir de agora, depois da convenção A gente sabe que não vai ser fácil Lutar contra o sistema Mas o Democracia Cristã vai colocar o doutor Rui Na disputa Vai colocar o doutor Rui A disposição do povo Três Lagoense Para uma nova opção para Três Lagoas Para que a gente possa a partir de 6 de outubro Fazer tudo diferente Fazer um projeto diferente Estamos começando uma política diferente Não só em Três Lagoas Mas no estado do Mato Grosso do Sul E a nível nacional A Democracia Cristã está lançando Candidato a prefeito e a vereador Em todo o território nacional Então a Democracia Cristã espera em Três Lagoas Eleger de 4 a 5 vereadores do DC E na coligação do PDT eleger mais 2 vereadores Esse é o nosso sonho Esse é o nosso projeto Vamos trabalhar para isso Essa é a terceira convenção de partidos Com candidaturas majoritárias Realizada em Três Lagoas Os candidatos agora se preparam para a campanha oficial Que começa em 16 de agosto Muito bem É segunda-feira Mas é dia de promoção também Exatamente Tem 5 ingressos para o Kid Play Center Park Quero Não perde tempo não O sorteio é essa semana Bora participar e garantir a diversão Exato Rápido intervalo e a gente volta com mais TVC Agora Muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios Com o tempo a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades Mas em alguns casos a gente precisa de ajuda para superar E o Refis do Governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força Compre no ponto de venda do seu bairro Ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro uma moto Honda CG E no quarto sorteio um Polo Track Isso mesmo Um Polo zero quilômetro MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vágenos, produtos, chifras, ativas, jornalidades e muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora realiza serviços Anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Eduard E a Verticlora sempre vai ter os braços abertos Para receber você aqui O endereço certo é aqui Na Verticlora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisam Estamos de volta e vamos com o WhatsApp na tela Porque o pessoal está participando E olha essa fofurinha que é a Maju Chegou hoje ao mundo Parabéns ao Fred e a Márcia Parabéns ao Fredo Para você, para sua esposa Que Deus abençoe essa lindeza Deus abençoe essa criança linda e maravilhosa Acho que tem mais uma fotinha dela Olha que fofura Maravilhosa Um beijo para essa família linda Deus abençoe Vamos lá Opa Marisrael Manda um beijo para minha neta sobrinha Sabrina Que fez aniversário ontem Dona Gelinda que mandou Sabrina, beijo para você Felicidades Felicidades Um arrozinho Olha que cheirinho Estou sentindo o cheiro daqui Viu Flavinha E a família toda reunida Que bom Beijo para você Muito obrigada Tem mais? Temos mais recadinhos Bom dia Ótima semana Isso aí vai se afogar na fossa Dos caras que não aceitam Falando o pessoal que não aceita Muito bem Essa mensagem é do Marcelo Batista Muito obrigada Marcelo Uma ótima segunda-feira para você Próximo nós temos mais um Mais uma Oi, boa tarde Marisrael É a Lu da Fazenda Cássia Lu Beijo Beijo para você Muito obrigada pelo carinho Temos mais? Dona Alzira Mandei essa fotinha para ela Que a gente tinha exibido Na semana passada Beijo para a senhora também Muito obrigada pelo carinho Viu? Não tenho tempo para mais nada Não temos A não ser agradecer A sua participação A sua audiência Obrigado Amanhã tem mais Amanhã tem muito mais Beijo para vocês Ótima segunda Tchau Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério O DBC agora O DBC agora